Vem a te cantar, te louvamos com amor e com a fé Porque o ano inteiro tudo aberto no céu Te louvamos com amor e com a fé Porque o ano inteiro tudo aberto no céu Eu sei Maria, eu venho e ouro no seu sonho A tua imagem e a minha próxima Vem me ficar nessa noite a minha casa Mas vai morar pra sempre no meu corpo Ave Maria, venha a te cantar Te louvamos com amor e com a fé Porque o ano inteiro tudo aberto no céu Te louvamos com amor e com a fé Porque o ano inteiro tudo aberto no céu Porque o ano inteiro tudo aberto no céu Porque o ano inteiro tudo aberto no céu O ano inteiro tudo aberto no céu E o ano inteiro tudo aberto no céu E a tua imagem e a minha casa Te louvamos com amor e com a fé Porque o ano inteiro tudo aberto no céu Obrigado.